Olá, meu nome é Kátia Braga e eu sou meteorologista. Quero te falar sobre esse ciclone extra tropical que já trouxe bastante chuva porque ele é associado a uma frente fria e trouxe ventos fortes, ventos destrutivos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina teve muitos estragos. E esse vento permanece no dia 1º, hoje, 1º de julho, para Santa Catarina e Vale do Itajaí, mas é vento em torno de 80 a 100 km por hora. Eu quero te mostrar de novo essa imagem do modelo, mostrando que esse ciclone está bem perto da Costa Gaúcha e de Santa Catarina também, mas ele vai se afastar no decorrer do dia 2 e 3. Por isso que eu afasto a imagem para você ver melhor o deslocamento desse sistema de baixa pressão que a gente chama de ciclone extra tropical. Perceba que o ciclone vai se afastando, então os ventos vão ficando mais fracos e o que vem depois é uma alta pressão. Eu te trago as imagens de satélites do dia 30 a partir das 6 horas da manhã. Perceba a nebulosidade que vai se formando no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina no decorrer das horas. Por isso, teve muita chuva e também ventos fortes para os dois estados do sul do país. Às 20 horas, estava bem formado esse ciclone extra tropical e aí está toda a nebulosidade associada a ele. Eu te trago também umas imagens da Marinha do Brasil que mostra uma previsão das ondas. Ondas bastante altas de até 4 metros, bem pertinho da Costa Gaúcha e no sul de Santa Catarina, viu? E essas ondas vão ficar mais altas quando é mais afastado da costa. Essas são cartas sinóticas do dia 30. Por hoje é só. Eu te trago mais informações do tempo durante o dia de hoje e para os próximos dias. Saudações meteorológicas. Uma boa quarta-feira a todos.